Música Então, as meninas estão a semana inteira trabalhando nas questões positivas, trazendo momentos dela no campeonato onde as coisas vinham acontecendo com mais naturalidade e que, apesar dos resultados da situação na tabela, em nenhum momento nós deixamos de acreditar, nós perdemos o nosso potencial, bem pelo contrário. A gente apenas precisa reverter uma situação de ter uma vitória para que tudo volte a aflorar na equipe, confiança, autoestima, convicção das coisas que a gente tem trabalhado. Música Música Música